Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que ele é e por tudo aquilo que ele faz. Glórias a Deus, eu estou feliz com o Senhor porque até aqui o nosso Deus tem nos ajudado, tem sido conosco, até aqui temos provado das muitas, mas muitas misericórdias do Senhor para com a nossa vida e o nosso coração muito está feliz e grato a Deus por tudo aquilo que ele tem operado, por tudo aquilo que ele ainda vai fazer. Já tenha agradecido a Deus pelas maravilhas que ele tem feito na tua vida, já tenha agradecido a Deus pelo livramento que ele tem te dado, já tenha agradecido ao Senhor até pelos nãos que tem vindo na tua vida, porque tem momentos que a gente recebe não do Senhor, não é verdade? Tem momentos que a gente conta com a porta aberta, mas a porta continua fechada, há momentos que a gente clama pela resposta, mas a resposta não vem, há momentos que a gente até pensa que Deus virou as costas para nós, não é verdade? Mas Deus ele manda falar para você, eu estou no controle da tua história, diz o Senhor. Papai, ele fala para você, descansa, porque o que não saiu do jeito que você queria, o que não saiu do jeito que você planejou, o que não veio do jeito que você esperava, vai ser maior e vai ser melhor do que o que você projetou. Papai está falando para você neste exato momento, vai ter surpresa dos céus para o teu coração, vai ter surpresa de Deus para a tua vida. E aquilo que você pensa que foi uma punição de Deus, ou um cachego de Deus, ou que Deus não ouviu as tuas orações, você vai ver que, olha aqui, que era o melhor de Deus que estava por vir. Por isso que a porta não abriu, Deus tinha uma porta melhor. Por isso que a resposta não veio, Deus estava caprichando para pôr nas tuas mãos. É por isso que até aqui esse negócio não se concretizou, porque Deus tem surpresas para o teu coração. Se você crê, toma posse, recebe esta palavra com a certeza de que Deus, Ele cuida de você, e até o não dEle é um cuidado tremendo com a tua vida. Até mesmo aquilo que não aconteceu é Deus zelando na tua história. E em nome de Jesus, se você crer nisso, já confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos, glórias a Deus. Olha só, enquanto você está chegando, deixa eu dar um recadinho para você. Dia 8, agora de dezembro de 2018, estarei ministrando a palavra de Deus no Rio Grande do Norte, em Areia Branca. Você é o nosso convidado a dar glória a Deus ali naquele lugar. Então, estou te esperando em Areia Branca, no Rio Grande do Norte, dia 8 de dezembro de 2018. Dia 15 de dezembro, nosso encontro acontece em Queixaba, no Ceará. Você é o nosso convidado. Eu vou deixar número para informação, vou deixar endereço aqui na descrição do vídeo, tá bom? E queridos, olha aqui, todos os encontros são gratuitos, entrada gratuita. Então, forma a tua caravana, convida todo mundo e vem buscar a Jesus juntamente conosco. O Senhor, ele tem uma palavra para o teu coração e eu tenho certeza que grande vai ser o agir de Deus. Então, se você mora perto de alguma das localidades que nós citamos aqui, já se programa, se prepara, se informa e vem buscar a Jesus juntamente com a gente. Amém? Glórias a Deus. Queridos, neste exato momento, eu quero fazer leitura da palavra de Deus juntamente com você. Veio para ouvir a voz do Senhor? Então, já chega declarando. Fala, porque teu servo ouve. Fala, porque tua serva ouve, Senhor. E eu sei que é Deus quem vai falar com você neste exato momento. Deus tem uma palavra para o meu e para o teu coração. Olha só o que diz a palavra de Deus lá em Joel, capítulo de número 3, versículo de número 32. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento. Assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chama. Glórias a Deus. Olha só, você vai entender que aqui a palavra de Deus está nos falando que o Senhor estava anunciando o seu povo, que Deus não havia abandonado. Você vai entender que antes disso, coisas não tão boas irão acontecer. O inimigo vai vir contra o povo de Deus. O povo de Deus vai se encontrar em situação de aperto. O povo que andava distante do Senhor a partir de agora vai estar debaixo de um julgo opressor. Mas também você vai entender que Deus vai usar o seu profeta para falar algo e dizer, tem um tempo de misericórdia aí. O final da história não vai ser na mão do inimigo. O final da história não vai ser no cativeiro. O final da história não vai ser subjugado pelo adversário. Deixa eu profetizar sobre você nesta hora. Que talvez está vendo o inimigo colocar a mão sobre aquilo que é teu. Talvez está vendo aquilo que te pertence, olha que sendo usado pelo inferno de alguma forma. Isso tem te inquietado. Isso tem te afligido. Situações tem vindo sobre este lugar e tem colocado o que é teu em situação de aperto. E você tem se preocupado com isso. Mas Deus manda falar para você, descansa o teu coração porque esse não é o final da história. Declarei, esse não é o final da minha história. Esse não é o final da minha história. Esse não é o final da minha história. Não é. Talvez o inimigo já está tentando cantar a vitória. Talvez já está tentando comemorar. Talvez até mesmo a conquista que ele acha que teve sobre você. Talvez tirando algo da tua casa, tirando algo das tuas mãos. Ou prejudicando algo na tua vida. Mas em nome de Jesus, observe só uma coisa que Deus manda falar para você. Este não é o final da tua história. Porque muita coisa vai ter que mudar. O Senhor é Deus de misericórdia. E Deus manda falar para você nesta hora. Te prepara. Porque quem você viu o inimigo levando, você vai ver o Espírito Santo trazendo. Quem você hoje está vendo o inferno usando, amanhã você vai ver sendo o canal de bênção na mão de Deus. É uma palavra profética. Porque essa história aí vai ter final de vitória. Para a glória de Deus. Talvez você está dizendo assim, missionário, só Deus mesmo nesta causa. Porque o que sai desta boca é coisa terrível. Porque o que esta pessoa faz é vergonhoso. Porque quando eu menos espero, tem uma surpresa ruim vindo da parte desta pessoa. Porque o inimigo parece que tem dominado. O inimigo parece que tem colocado onde quer. O inimigo parece que tem usado do jeito que quer. Mas deixa eu profetizar sobre você e sobre a tua casa nesta hora. Todo o poder do inimigo é quebrado. Todo o poderio do inferno é desfeito agora. Sabe por quê? Porque o Senhor tem um final diferente. Um final de vitória para você e o teu lar. Um final de vitória para você e a tua família. Um final de vitória para você e a tua casa. Deus é Deus de misericórdia. Você vai observar a que Deus estava falando com o seu povo. Vai haver livramento. Vai haver livramento. Querido, Deus estava anunciando. Vai ter livramento. Porque eu sou Deus. Papai está falando para você. Satanás pensa que vai escravizar essa pessoa e vai usar do jeito que quer. O inimigo pensa que vai continuar dominando sobre esta vida do jeito que bem entender. Mas Deus manda falar que ele já tem plano e já tem projeto. Tem gente aqui, olha aqui. Que já no comecinho da semana já teve frustração na tua vida. Você já olhou e já disse assim. Deus, eu nem sei mais se a história pode mudar. Eu nem sei mais se o negócio pode acontecer. Eu nem sei mais, Senhor. Se o Senhor vai agir aqui nessa causa. Porque está realmente terrível essa situação. Mas Deus manda falar para você. Aquieta o teu coração. Porque daqui a pouquinho vai ter livramento. Correntes serão quebradas. Vício será despedaçado. Laço de adultério, de vanablaço, de prostituição, de pornografia cairão por terra. Sabe por quê? Porque o Deus que você serve é mais do que fiel. E ele manda falar para você. Vai ter livramento na tua casa. Declara. Declara aí nos comentários. Vai ter livramento na minha casa. Vai ter livramento na minha casa. Vai ter livramento na minha casa. Vai ser na tua casa. Onde o inimigo pensa que vai dominar. Onde o inimigo pensa que vai avançar. Onde o inimigo pensa que vai, olha aqui, acampar e fazer morada. Vai não. Vai ter que bater em retirada. Porque Deus já está dando livramento para a glória do nome dele. Vai servir de testemunho. Porque hoje tem gente olhando para essa situação. E essas mesmas pessoas estão dizendo. Não tem jeito não. Nem adianta. Não. Não tem mais o que fazer. Não tem mais o que esperar. Não tem mais para onde ir. Não tem jeito. Aí papai manda falar para ti nesse exato momento. Aquieta o teu coração e descansa. Porque a última palavra é minha. Tu ouviu da boca de alguém que não tinha mais jeito. Que não tinha mais solução. Que era para você desistir. Que o negócio estava acabado. Mas Deus manda falar para você que ele é quem dá a última palavra. E ele está dando livramento para te dar um final de vitória. O final da tua história vai ser de vitória. Devana Blasonekantadabraché. Declara aí nos comentários. O final da história será de vitória. O final da história será de vitória. Papai está dizendo para você que nem morre no cativeiro. Nem morre na mão do inimigo. E nem morre na vergonha. Porque Deus não deixa. Está vindo aí um vento de Deus. Está vindo aí um agir do Senhor dentro da tua casa. Dentro do teu lar. No meio da tua família. Sabe para quê? Para despedaçar toda a ferramenta do inferno. E dar livramento para o que é teu. Para te dar um final de vitória. Para a glória de Deus. Papai está dizendo. Levanta a tua cabeça. Eu sou contigo neste lugar. Você não vai ficar aí envergonhado. Não, você vai avançar. Em nome de Jesus. Porque Deus já está escrevendo uma história de vitória para a tua vida. Deus já está escrevendo uma história de vitória para o teu lar. Deus já está escrevendo uma história de vitória para os teus. Então, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toma posse desta palavra. E confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém. Que eles glórias a Deus. Olha só. Quero orar juntamente com você. Coloca o teu pedido. Tua petição. Tua pedido de oração. Vamos clamar juntos. Com a certeza que Deus vai libertar o que é teu. Vai dar livramento. Vai arrancar da mão do inferno. E vai escrever uma história linda. De vitória. Para você e a sua família. Amém. Põe teu pedido. Tua petição. Tua pedido de oração. E juntos oremos em nome de Jesus. Se ora daí. Eu oro daqui. E junto a gente obtém vitória. Amém. Oremos em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai. Estamos aqui na tua presença. Para te adorar. Glorificar. Bem dizer. E naozecer do Santo Nome. Deus obrigado. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Tem sido conosco. Obrigada meu Deus. Porque grandes coisas o Senhor tem feito. Quantas vezes meu Deus. O nosso coração está entristecido. Cansado. Frustrado. Quantas vezes estamos Senhor. Prestes a desistir. Porque o inimigo ele tem avançado no nosso território. Tem oprimido o que é nosso. Escravizado aquilo que nos pertence. Tem até mesmo Senhor. O debochado da nossa fé. Tem gente que está entendendo a palavra aí do outro lado. Mas papai fala para você. Olha aqui. Tem alguém rindo de ti hoje. Mas Deus está dizendo. Te prepara. Porque um sorriso dos céus. Para os teus lábios estão chegando. Quem hoje debocha de você. Amanhã vai ter que te ver sorrir. Na presença de Deus. Com vitória na mão. Meu Deus. Vai desfazendo todo o mal. Todo o laço do inferno. Todo o projeto do inimigo. Vai mudando este cenário. Vai quebrando essa sentença Senhor. Do inferno sobre esta pessoa. Escrevendo o final de vitória. O final da história será de vitória. Para a glória do teu nome. Meu Deus. Com a certeza de que o Senhor está no controle. Nós não vamos nos abater. Vamos descansar. E esperar em ti. Em nome de Jesus. Se você ora juntamente comigo. Confirma aí nos comentários. Que é o teu. Amém. Amém. Que Deus que o papai do céu abençoe poderosamente. Poderosamente. Como eu sempre peço. Deixa a tua curtida. Compartilha esse vídeo com alguém. Tá bom. Não é inscrito. Se inscreva agora no canal. Ativa o sininho aqui embaixo. Para não perder nenhuma notificação. Quando um vídeo for postado aqui no canal. O YouTube Natália Leandro. Já é inscrito. Então convida quando você puder. Para juntos darmos glórias a Deus aqui. Tá bom. Que o papai do céu abençoe poderosamente. Beijo grande no coração. Te amo em Cristo Jesus. Fica na paz de Cristo. Amém. Amém.